Atenção! O programa especial Halloween Filmes de Terror do Cinema e Vídeo não é indicado para menores de 12 anos. Dia 31 de Outubro! Você sabe que dia é esse? É o Halloween! É o Halloween! Os fantasmas vão passear! É o Halloween! Todo mundo canta se assustar! Os vizinhos então se mandam sem chorar! Pois não é o fim! Começou o Halloween! É dia de Halloween! É isso mesmo! Mais conhecido como o Dia das Bruxas! E é por isso que o nosso programa de hoje é um super especial com os filmes mais aterrorizantes que existem! É o que a gente vai ver agora com o Kelson Venâncio! Olá Rúbia! Olá amigos do Cinema e Vídeo! É isso mesmo! A gente traz agora os melhores filmes de todos os tempos no estilo terror! É uma lista que nós do Cinema e Vídeo fizemos especialmente para você que não tem medo de assistir estas produções horripilantes! E a gente vai dividi-la em duas partes! A primeira você confere agora! Lançado em 2004, o Grito tornou-se um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, mais de 100 milhões de dólares de bilheteria, e no restante do mundo, onde acumulou saudáveis 187 milhões de dólares. Para um filme que custou 10 milhões, os executivos da Colômbia e da Sony deram vários gritos, só que de alegria nesse caso. Nos cinemas, ao contrário, o espectador gritou de medo e aprovou a refilmagem do original japonês, Jô Hu, o Grito de 2002. Na história, uma maldição oriental passa a perseguir uma ingênua estudante americana interpretada por Sarah Michelle Gellar, dentro de uma casa amaldiçoada. O interessante é que o diretor Takashi Shimizu, que pilotou o original, dirigiu também as sequências que vieram a seguir, o Grito 2 em 2006 e o Grito 3 em 2009. E quem diria que um filme falado em espanhol, com baixo orçamento e com atores relativamente desconhecidos no mundo, pudesse fazer tanto sucesso e passar tanto medo na gente. Pois é, assim aconteceu com o Rec, que teve até mesmo uma versão norte-americana por causa do tamanho sucesso. O filme conta a história da jornalista Angela Vidal, que juntamente com seu operador de câmera, faz uma reportagem em um quartel do corpo de bombeiros, na intenção de mostrar o cotidiano dos homens. Porém, o que aparentemente seria uma saída noturna rotineira de resgate, logo se transforma em um grande pesadelo. Presos em um edifício, a equipe de filmagens e os bombeiros enfrentam uma situação desconhecida e letal. E o mesmo diretor do clássico A Morte do Demônio e também do Homem-Aranha, a primeira trilogia Sam Raimi, fez mais um filme excelente de terror. Na verdade, é um filme que chega a ser nojento, um trash mesmo, mas com bons efeitos especiais e que mete medo em muita gente. Nós estamos falando de Arraste-me para o Inferno, que é um filme que foi produzido em 2009 e conta a história de Christine Brown, que trabalha como analista de crédito e vive com seu namorado. Um dia, para impressionar seu chefe, ela recusa o pedido de uma senhora para conseguir um macréscimo em seu empréstimo de forma que possa pagar a sua casa. Como vingança, a senhora joga uma verdadeira maldição sobrenatural e demoníaca na vida da pobre Christine, que sofre muito para se libertar desta maldição. E está aí mais um exemplar do bom cinema assustador que vem lá do Oriente, The Ring, o chamado de 98. Foi lançado no Brasil diretamente em vídeo, mas conquistou uma legião de fãs. O filme fala sobre uma misteriosa fita de videocassete que provoca a morte de todos que a assistem em apenas sete dias. O filme caiu no gosto do público, alucinado por acompanhar aquela angustiante corrida contra o tempo e, é claro, a terrível presença daquela jovem assustadora com a indefectível cabileira na frente do rosto. O sucesso foi tanto que, em 2002, estreava em solo americano, com a coprodução entre dois países, batizada de O Chamado, com a história igual, dirigida por Gory Verbinski e estrelada por Nami Watts, entre outros nomes conhecidos e, o mais importante, contando com o sombrio personagem agora chamado de Samara. O sucesso gerou até mesmo uma sequência, O Chamado 2. Muito antes de The Walking Dead, Extermínio e outros milhares de filmes e séries sobre zumbis, houve A Noite dos Mortos Vivos. Dirigido por Jorge Romero, o filme acompanha um casal jovem forçado a lidar com o ataque zumbi em uma fazenda na Pensilvânia. Romero gravou o filme com uma verba ridiculamente limitada e foi criticado por inserir cenas de violência gráfica. Lembrando que isso foi antes dos sistemas de classificação etária, então as crianças eram permitidas no cinema. E, obviamente, quanto mais críticas negativas surgiam na época, maiores as filas para assistir o filme se tornavam. Romero filmou várias sequências ao longo dos anos, mas o original continua uma verdadeira obra-prima. Hoje em dia, filmes sobre psicopatas mascarados que perseguem adolescentes são feitos aos montes por aí. Mas em 1978, o conceito era bem inovador. Então, o cineasta John Carperton lançou Halloween A Noite do Terror. O filme tinha Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, uma jovem que tem um Halloween muito, mas muito ruim, depois que o irmão dela foge de um manicômio. Só a música do filme já é capaz de te deixar aterrorizado. Não haveria Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo sem este filme. É impossível fazer uma lista de títulos assustadores e não citar o bebê de Rosemary. O motivo é bem simples. Poucos filmes mostraram tão pouco e nos envolveram tanto quanto esse. Mérito do diretor e roteirista Roman Polanski, ao optar por forçar o espectador a entrar na arrepiante história de um casal que viria a dar à luz ao Filho das Trevas após uma violenta noite de amor. E entre várias outras indicações, o bebê de Rosemary conquistou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante para Ruth Gordon, que deu vida à sinistra vizinha. Algo terrível aconteceu. O filme ganhou duas indicações ao Oscar, entre elas Melhor Trilha Sonora. E realmente é assustador. Lançado em 1981, Uma Noite Alucinante, ou A Morte do Demônio, fez história no cinema entre os adoradores de filmes com muito sangue e possessão. Nesta história, um grupo de jovens vai passar um fim de semana em uma casa isolada de tudo. E lá eles encontram escritos do passado que, uma vez lidos, evocam os espíritos do mal. As consequências são as piores possíveis. O filme colocou seu diretor e roteirista na lista daqueles que mereciam atenção, um tal de Sam Raimi, que foi o mesmo diretor de Homem-Aranha. Você se lembra da terrível boneca Annabelle? Pois é, antes dela ter o filme solo, foi feito um filme muito melhor, que se chama A Invocação do Mal, que é relativamente novo, de 2013. A produção conta a história de um casal que muda para uma casa nova ao lado de suas cinco filhas. Mas, inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e, principalmente, a mãe. Preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo e com a sequência de sustos que ela levou, a mãe decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais, que são interpretados pelos ótimos atores Patrick Wilson e Vera Farmiga. Os investigadores resolvem aceitar o caso. É quando o passado começa a revelar uma entidade demoníaca querendo continuar sua trajetória de maldades. E aí, gostaram do primeiro bloco do nosso programa? É, mas não acabou não. Essa foi só a primeira parte da nossa lista. E depois do intervalo, a gente volta com os dez melhores filmes de terror de todos os tempos, de acordo com o Cinema e Vídeo. É já, já! E aí, já! E aí, já! E aí, já! O antigo botequim da esquina agora é celeiro, choperia e restaurante. Com mais espaço e comodidade, tem um cardápio diversificado com as melhores porções, pratos especiais, caldos e espetos. A melhor culinária mineira no estilo botequim. E tudo isso acompanhado de uma grande variedade de bebidas, sem faltar a tradicional cerveja gelada e aquele delicioso chope. Celeiro, choperia e restaurante. Avenida Francisco Jorge, 45 Roosevelt. Estamos de volta com cinema e vídeo na TV e hoje com um super especial Halloween e os melhores filmes de terror de todos os tempos. E agora a gente volta com Kelson Venâncio e muitas dicas horripilantes pra você. Pois é, Rubi, a gente já tá de volta agora trazendo a segunda parte da nossa lista. A partir de agora são os 10 melhores filmes de todos os tempos no estilo terror. A lista foi feita pela equipe do Cinema e Vídeo e a gente espera que você goste. Escrito e produzido por Steven Spielberg, Poltergeist, o fenômeno, é de 1982 e assustou a galera com a história de uma família aterrorizada por uma sequência de acontecimentos sinistros. E pensar que tudo começa com a caçula, tendo um contato com seres de outra dimensão no tubo de imagem de um televisor. É isso mesmo. E esse detalhe fez muita gente tremer de susto ao ver a tela de um aparelho na vida real com chuviscos. O que acontecia muito na década de 80 por causa da antena UHF e VHF, mas muita gente sentia medo mesmo. O sucesso gerou filhotes, Poltergeist 2, o outro lado, e Poltergeist 3, o capítulo final. Mas nenhuma dessas sequências chega nem perto do original. Recentemente foi produzido um remake, que relativamente é até bonzinho. Mas o clássico é o clássico. O Massacre da Serra Elétrica O título já revela boa parte do enredo do filme. A história se passa no Texas, tem uma serra elétrica e tem um massacre. Ele foi filmado apenas com 300 mil dólares, com um elenco desconhecido e chocou o público de 1974 com a violência gráfica e imagens impressionantes. Os produtores não tinham a menor ideia de que estariam mudando o cinema para sempre. Depois disso, você não precisava de uma grande verba, fotografia cuidadosa e atores conhecidos para fazer um filme. Você só precisa de uma boa ideia, um bom diretor e estar disposto a quebrar barreiras. Em 1980, surgia um dos personagens mais icônicos do cinema de terror de todos os tempos. O nome dele é Jason Voorhees. O filme Sexta-feira 13 chegou para ficar e teve inúmeras continuações. Mas o original, sem dúvida, é a melhor delas. Em 1958, um casal de adolescentes foge de um acampamento para passar uma noite romântica juntos. Mas os dois são perseguidos por um assassino e mortos a facadas. Em 1979, os dirigentes do acampamento Crystal Lake decidem reabrir o local, apesar do trauma que ainda marca a cidade. Quando novos monitores são contratados, eles começam a desaparecer mais uma vez, sendo assassinados brutalmente, um por um, pelo Jason. E como na década de 80 as pessoas já estavam até acostumadas com Jason Voorhees em Sexta-feira 13 e as continuações do filme, no dia 27 de novembro de 86 estreava uma nova série que traria um novo personagem que chegou a ser concorrente do vilão da máscara de hockey. É isso mesmo, eu estou falando de Fred Krueger e a terrível Hora do Pesadelo. O filme conta a história de um grupo de adolescentes que tem pesadelos horríveis, em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e para escapar é preciso acordar, senão já era. Os crimes vão ocorrendo seguidamente até que se descobre que o ser misterioso é na verdade o tal Fred Krueger, interpretado brilhantemente na época por Robert Englund, um homem que molestou crianças na rua Elm Street e que foi queimado vivo pela vizinhança. Mas agora Krueger pode retornar para se vingar daqueles que o mataram através do sono. E como você já sabe, se o filme de terror faz sucesso, nada melhor do que inúmeras sequências para tentar arrecadar um pouquinho a mais, não é mesmo? Mas em 2009, o original Atividade Paranormal meteu medo em muita gente que simplesmente ficava apavorada só de ver na tela do cinema uma porta bater ou ouvir os passos de alguém que estava ao fundo da casa sem saber quem é. Pois é, o filme conta a história de Kate, que desde criança ouve esses ruídos estranhos, sussurros e sente sensações inesperadas. Já adulta, ela mora com seu namorado, o Mika, que meio cético quanto aos depoimentos, resolve usar uma câmera para gravar tudo o que acontece entre eles enquanto eles dormem e vivem dentro da casa. O que era apenas para ser uma forma de esclarecer o mistério, torna-se uma experiência intrigante, assustadora e horripilante. Vale a pena. Em 1960, Alfred Hitchcock, o gênio do suspense e do terror, já era um dos diretores mais bem-sucedidos no mundo. Mas mesmo assim, a Paramonte não tinha interesse em fazer psicose. Eles não compraram a ideia sobre um assassino dono de um hotel e se recusaram a financiar o filme. No fim das contas, o cineasta pagou o filme com o próprio dinheiro do bolso, usando a equipe do programa de televisão dele. Eles não imaginavam que o longa faria uma fortuna, tornaria Hitchcock rico e renderia três sequências, um remake e uma série de televisão. Em 2005, os cinéfilos de carteirinha foram surpreendidos com o título que misturava elementos de filmes de tribunal no gênero terror. E o resultado foi bem bacana. Com interpretações de tirar o chapéu, o exorcismo de Emily Rose veio para ficar na galeria dos que marcaram. Protagonizado por Jennifer Carpenter, a Débora de Dexter, o filme se baseia em acontecimentos reais com uma jovem que foi morar sozinha para seguir com seus estudos e começa a apresentar sintomas de possessão. Chamado pela família católica para ajudar no caso, o padre acaba sendo acusado da morte dela durante o ritual de exorcismo, dando início a um polêmico julgamento envolvendo religião e as leis do homem. O filme é realmente imperdível. Há algo inexplicavelmente aterrorizante sobre qualquer filme de alienígenas. A maioria das pessoas reconhece que zumbis, fantasmas, lobisomens e demônios do inferno não existem. Mas sempre houve a desconfiança de que extraterrestres estão soltos por aí. No clássico alien oitavo passageiro, um grupo de astronautas em um futuro distante se encontra preso dentro de uma nave com uma criatura espacial que simplesmente surge do estômago de um cara. É isso mesmo. O diretor Ridley Scott é um brilhante artesão, deixando a atenção crescer aos poucos até se tornar incrivelmente insuportável. James Cameron, por sua vez, fez uma sequência sete anos depois. Mas como a maioria das continuações de filmes de terror, o filme não se compara ao original. O Iluminado foi o primeiro longa Arrasa Quarteirões, chamados de Blackbusters, de Stanley Kubrick, com direito a rios de dinheiro, depois do último filme dele, Barry Lyndon. Os críticos amaram a atenção e a performance de Jack Nicholson como um insano Jack Torrance. Mas depois de filmes como 2001, Um Odisseia no Espaço e Doutor Fantástico, parecia uma obra relativamente menor. Foi então que algo engraçado aconteceu. Pessoas começaram a assisti-lo incessantemente. É que elas criaram inúmeras teorias mirabolantes sobre o real significado do filme e ele passou a ser visto como uma obra-prima improvável. Provavelmente o mais analisado, exibido e parodiado do que qualquer outro filme de Stanley Kubrick. Ninguém imaginou que isso poderia acontecer. É bem difícil para aqueles que ainda nem eram nascidos entenderem o que aconteceu no mundo quando O Exorcista estreou. Pois é, paramédicos foram chamados porque as pessoas estavam literalmente passando mal e desmaiando porque assistiam o filme. Ninguém nunca tinha visto algo como aquilo e tampouco parar de assistir o filme em toda a história da Sétima Arte. Ele ficou em cartaz por meses e meses e desde então, milhares de filmes sobre possessões demoníacas foram lançados. Até hoje você vê filmes assim, todos cópias deste grande clássico que está em primeiro lugar na nossa lista, O Exorcista. Gente, e O Exorcista tinha mesmo que estar em primeiro lugar nessa lista, hein? Eu me lembro que eu assisti quando era criança e fiquei três noites sem dormir. Mas já quero assistir de novo. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com o pessoal do Máquina Pop e um super especial dos filmes Trash dos anos 80. Até já já. Santa Clara Imagem Santa Clara Imagem com ressonância magnética. Alta tecnologia em um hospital que não abre mão do atendimento humanizado. Santa Clara Imagem Uma boa imagem é o melhor diagnóstico. Estamos de volta com cinema e vídeo e hoje um super especial Halloween. E o programa de hoje está de tirar o fôlego. E quem também entrou no clima foi a galera do Máquina Pop. O Juliano Asa traz para a gente agora os filmes mais Trash da década de 80. Juliano é com você. É o Máquina Pop Trash no cinema e vídeo. Kelson Venâncio nos convidou para um bloco especial aqui no cinema e vídeo. Resolvemos então fazer este bloco Trash relembrando dos filmes de terror dos anos 80. Que é o Fadenâncio... Nossa! Diz a lenda que se a sua TV está concheado está com uma imagem ruim não é a antena que está quebrada pode ter um Gremlin dentro da sua TV. Você se lembra dos Gremlins? Filme de 1984 dirigido por Joe Dente e produzido por Steven Spielberg. Steven Spielberg presents Gremlins A Morte do Demônio A Morte do Demônio A Morte do Demônio Filme de Sun Raimi Você sabia, caso você conheça A Morte do Demônio que começou como um trabalho de faculdade? Existe o Within the Woods que é o antecessor da morte do demônio do primeiro Foi tão legal, tão bacana que ele conseguiu verba o suficiente para fazer o The Evil Dead No doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me Lançaram um remake da Morte do Demônio e vocês sabem que eu não sou tão fã assim de remake mas gosto de sequências e ainda bem que estão lançando agora uma sequência Ash vs Evil Dead ن Oh Uuuh Eaaaaaah brahim Jeuz Lookin' good Jeuz Olha Garg Olha Uuuh Ah What The Hell Oh Aah Beba meu sangue e viva para sempre Senhor Kelson Você falou de absolutamente todos os filmes que eu falaria aqui agora Por isso eu vou lhe pichar uma mardição Toda vez que você for beber aquela cerveja Gelada que eu sei que você tanto gosta Ela terá gosto de alho Se você não convidar seus amigos do Máquina Pop Obrigado Roger Cobb Um famoso escritor vivido por William Katt Que também fez Super Herói Americano Uma série dos anos 80 Resolve separar-se da esposa E morar na casa de sua falecida tia Para escrever um livro sobre suas experiências no Vietnã Mas com o passar do tempo Ele descobre que a sua tia Ela não foi assassinada Ela foi induzida a cometer suicídio por forças sobrenaturais Sabe de que filme que eu estou falando? This is a house A casa do espanto Quem não se lembra desse clássico trash? Amigo Kelson Só você Para me fazer pagar esse mico Estou aqui com esse Cos pobre Não sei do que Uma mistura de pedro carneiro Com sei lá o que que é Mas Nos encontraremos Outras histórias Além do Um grande abraço Do Máquina Pop Para todos E cinema E vídeo Acabou? Logo agora que eu já estava ficando com medo? É, mas o importante é que com todas essas dicas Dá para a gente se esbaldar em época de Halloween Com tantos filmes de terror, não é mesmo? Bom, infelizmente o nosso programa fica por aqui Lembrando que se você quer saber tudo sobre filmes Séries e games É só acessar o nosso site Cinema e vídeo.tv Curta também a nossa fanpage Facebook.com Barra cinema e vídeo E concorra a prêmios A gente está também no Instagram Curte a gente por lá Tchau e até o próximo programa Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON